Urso Sem Curso Episódio de hoje A Foto do Panda Versão Brasileira Dela Arte Rio Nossa, essa garota é o máximo Gostamos do mesmo tipo de filme Ah, vai lá, Panda, você consegue Quer me conhecer? Ela tá escrevendo Talvez Posso ver sua foto? Foto? Ai, não, eu tenho que achar uma foto boa Ai, essas são péssimas Ah, talvez essa Oi, maninho Tá fazendo o quê? Ah, é que uma garota online Quer ver uma foto minha Hum, vai mandar essa foto aí? Não sei se é uma boa não, hein? Sério? Mas a gente melhora É só aprimorar um pouquinho Abrindo o editor de foto É, aprimorar Afinar o corpo Dar um estilo Botar uma carne nesses músculos Carne? Ah, é, carne Calma, vamos mexer no seu queixo Mexer nos olhos Mexer nas bochechas Ah, tá ficando bom Maninhos, eu não acho que isso Olá, tem uma sugestão Peraí, o que você tá fazendo? Ah, boa ideia Trocar a feira de livros chatas Por uma feira de cachorros skatistas Mas isso nem existe Ah, camisa gola V O quê? Bum, cava, cava A gola V tá muito cavada É cavar pra ganhar, mano Ah Agora bota um clima de boate E você é policial Que tal óculos escuros? Não, não, não Fica ridículo O urso polar acha que é melhor lobisomem Caramba, ficou muito bom Isso nem faz sentido Ah, e os cachorros têm skates voadores O urso polar quer cachorro quente Vamos botar um braço robótico Um pouco disso e daquilo Isso e aquilo Agora o nosso último toque final Adesivo Já chega Eu só quero ser eu mesmo Você que sabe, mano A gente só queria ajudar Ela tá digitando Fofo Viu? Ela gostou da minha foto sem aprimoramento O urso polar acredita em você nesse momento Tá bom, agora pede a foto dela Posso ver sua foto? Claro É agora Será o amor da minha vida A panda Ela é tão linda 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 Tchau, tchau.